Para que vocês entendam essa história e a foto que eu vou mostrar, eu tenho que começar contando como tudo começou. Poucos dias atrás eu recebi uma história de um rapaz que afirmava que a sua amiga havia sofrido uma espécie de ataque espiritual no restaurante em que ela trabalhava. Eu peguei essa história e postei ela na página. A história contada por ele diz o seguinte. Bem, antes de tudo eu quero deixar claro que sempre fui cético em relação a tudo. Nunca tive medo de fantasma, de escuro e etc. Eu trabalho no ramo alimentício em um restaurante em Belém no bairro de São Brás. Devido a pandemia estamos trabalhando apenas com delivery e com poucos funcionários. Nesse domingo de páscoa estávamos arrumando o restaurante, pois já dava a hora do encerramento do expediente Quando por um breve momento, por minha visão periférica, vi o que parecia ser alguém sentado em uma das mesas. Naturalmente, ignorei. Afinal, é normal nossa mente projetar imagens com formas onde não há. Minutos depois, houve uma queda de energia. Enquanto terminava de lavar a louça, no momento em que a energia caiu, a outra funcionária que estava no espaço de descanso começou a gritar. Ah, eu e mais outro colega fomos ver o que estava acontecendo. Ela disse que alguém agarrou seu tornozelo, mas não havia ninguém naquela sala além dela. Ela começou a entrar em pânico e queria sair de lá de qualquer jeito. E foi isso que fizemos. Na volta para casa, eu estava tentando processar o que havia acontecido e logo imaginei que ela poderia estar meio sonolenta e ter tido uma pequena paralisia do sono. Aí, posteriormente, entrou em pânico. Quando eu cheguei em casa, ela mandou uma foto de seu tornozelo. E havia uma marca, exatamente a marca de uma mão nela. Eu não sei o que aconteceu. Não consigo explicar. E isso está me corroendo por dentro. Essa foi a história que nós recebemos do amigo da pessoa que passou pela experiência sobrenatural. Como nós não tínhamos nenhuma imagem real para colocar, nós colocamos esta imagem ilustrativa aqui. Claro, nós avisamos que era uma imagem meramente ilustrativa. Porém, dois dias depois, a pessoa que passou por essa experiência nos procurou dizendo que a coisa não acabou por ali não. Além disso, ela nos enviou a foto real. Eu vou contar para vocês o que ela me falou e no final eu vou te mostrar a imagem. A história, na verdade, piora depois que eu cheguei em casa. Quando cheguei, relatei para minha sogra o ocorrido. E ela se ofereceu para fazer uma oração em mim, com defumação de Tauari. Em um dado momento, ela me mostrou um charuto de Tauari e disse que ele tinha queimado só do lado esquerdo e se afastou por um minuto para acendê-lo de novo. Nisso, fiquei sentada na sala e ela falou da cozinha. Continua fazendo a oração. Nessa hora, eu nem sei explicar porquê, mas me veio na cabeça o nome da senhora que faleceu de Covid e que morava ao lado do restaurante onde eu trabalho. Ela tem um filho que possui necessidades especiais e no dia que ele soube do falecimento dela, ficou totalmente desolado. Na hora em que minha sogra voltou para a sala para continuar a oração, eu saí correndo para o banheiro para vomitar. Me ajoelhei no sanitário tentando vomitar. Naquela hora, eu estava sentindo a pior falta de ar e dor no peito que já senti em toda a minha vida. Parecia que tinha um peso ou alguma coisa impossibilitando minha respiração. Eu chorava muito, mas ao mesmo tempo, não sentia que aquele choro era uma vontade minha de chorar. Depois, meu namorado e a mãe dele contaram que sentiram todo o clima de casa baixar, tudo frio, muito gelado. Meu corpo já estava totalmente gelado. Foi então que eu senti uma presença estranha e muita dor no calcanhar. Depois disso, fizemos uma sutra sagrada, aquela dessa choneia que costumam rezar em enterros e velores. Aí fui me acalmando. Até hoje, quando falo disso, me emociono muito e ainda não consigo acreditar que isso realmente aconteceu comigo. Conversando com uma moça, ela me disse que acredita que o espírito da mãe do rapaz que tem necessidades especiais, por estar falecido de covid, desesperada, preocupada com o rapaz, resolveu procurá-la para que ela pudesse ajudá-lo de alguma forma. E aquela foi a maneira que ela encontrou de entrar em contato com ela. Ela me contou que depois disso, ela desenvolveu uma amizade com o rapaz. E para que ele não se sinta só, de vez em quando ela para e conversa com ele. Agora eu vou mostrar para vocês a foto das marcas que ficaram na perna dela, depois que pegaram no tornozelo dela lá no restaurante. E o que você achou dessa história? Deixe aí topinha nos comentários. Muito obrigado e até o próximo relato. Valeu!